é galera, vamos tentar pegar o peixe agora, agora vai, olha o lugar aí, o que mais tem que é barco, olha pegar o peixe agora é a hora, pegar uns aí nós já mostramos para vocês aí, aí galera, estamos ali pegar umas iscas, que está ruim de isca ainda, o motor não está querendo pegar lá, vai ter que ir no remo, mas está bom olha onde eu estou aí pegou o cacajá, olha o cacajá, olha a frição cantando, foi me arrebentar no raio não e eu nem traí minha vara ainda, cortou não, cortou não, o senhor não fisga, esse foi embora, abriu o anzol pegou pegou dá uma manhoca aí, então é raio, é boa tio, tenha fé moço e eles vão vir a levar o poetão e o Luan comendo então ah mas só vai buscar ele para cima é uma raia mesmo está até fez mas vai mesmo dessa vez na raia ver o que que é ó, o raio não é raio não é é ela pegou descendo é raio é raio não olha nós aqui é só Luca, deixa o tio trabalhar o peixe pode ser raio, é peixe é raio ó está engolindo a água, bebendo água você já pegou, Luan? é raio você não pegou ainda tio, libera a frição para cantar o que que o Luca está entendendo de peixe? não sei você agora não pegou porra não pega a raio nem é é é já está abrigando debaixo já levou a pôr roupa também não é raia não é é raia não vai pôr roupa é é certo, Tânio? vamos, Toi, enrola olha lá é um putuado aí, mas é aí ó é um putuado não é peraí tem que filmar pega no castor, ele aguenta o castor, ele aguenta o castor, ele aguenta a inalina no castor pega no castor pega no castor, pega no preso vai pegar na boca a senha ali é bruta mesmo pega no castor e tu vai ficar não não está aí embaixo passa aí pra cá o primeiro o está esturrando o bicho olha o pegou o o o pegou com o minhoca? que minhoca? não 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 me empresta cadê o não, ele cai aqui atrás é com minhoca você botou arinho o meu não é botar o pega o bicho aí tio pra ver pega ele pega o bico dele aí o o meu está acabando de embarcar aqui já o o do pai coquinha aqui o o o o o o o tamanho do bicho o o o o o mandi é o mandi acho que um barato até desceu Se o pequeno dói, mas isso não tem nem. Olha ele, tem, tem. Hã? Olha ele tava falando harto. Rapaz, que mãe de grande da boba. Olha, Chico. Só a cigüeirinha, amor. Isso é contra esse tipo. Ah, é, né? Isso é grande, né? É, dá aquele Tupiquiri, né, mano? É. Só que lá dá até mais de quilo. E eu dá aqui também. É que ele deve ter menos aqui. Ele engoliu bem engolido. É. Engoliu até na chumbada. Olha onde tá a chumbada. Não deixei correr mesmo. Ele falou assim, você que pegou a mim. É. Nem sabia que você pegava. Eu e o Heitor não como esse peixe. Vai, vai pegar no contra mesmo. Eu peguei no contra, então eu vou pegar aqui de novo. Hum, entendei. Eu e o Heitor não como esse peixe. É bom, hein? Deixa um pequenão. Olha aí, o peixe que correu. Daí, pra ele aí. E o Fih falando pra mim. Olha aí. Olha aí, velho. Olha o tamanho desse mandio. Olha lá, pelo amor do escasso. Olha aí. Esse aqui é a operação. Olha a boa cola do Ixo. Isso aqui é mandio. Olha aí. Olha aí, pegou o mandio. Acho que foi o maior mandio que nós já pegamos aqui. No Mato Grosso. Foi mesmo aí. É o rajado. É o rajadão. Lá no Paraná dá mais de quilos. Ó, nós sabia que ia pegar um butuado e um mandiozão. Já, já nós voltamos. Beleza? Vamos ver se nós pegamos mais alguns aí. Uhul, corizão, hein? Moleque, outro butuado. Ó, ó, Luca. É só o Luca que não vai pegar os mesmos, hein? Pira, hein? Olha aí, olha. Olha o tamanho da viste. Acabou com a minha atuvira, mas eu peguei ela, ó. Aí não é o gurizão, não. É a gurizona. Ô, já tá... Ô, pegador de piranha, menino, hein? Nós pegamos três já, viu? Nós pegamos mesmo. Olha o tamanho. E é a piranha, menino. Isso aqui vai dar um... Não pegou nem nenhum. Um moio. Que Deus o livre. É. Não tá fácil, não. Não deu muito peixe, mas... Deu um butuado. Ajeitado. Que meu amigo pegou. Coisa rara. Ele pegou o peixe. Aí é que eu erraio muito. Pra ele é um dos maiores peixes que tem, sabe? Assim, porque ele pegar... É difícil mesmo. Realmente é complicado. O negócio dele mais é arraia. Ele encontra um cacajá. E o mandico vai e pegou bonito. Voltando. Vai estar falando. O tio Toninho pegou um... Um butuado. Que pra ele é um dos maiores peixes. Não pra ele, assim, no caso. Mas é que ele não tá pegando ultimamente. Nem lambari. Aí... O piloteiro trouxe um bico de pato aqui. Um Jurupensem. Jurupensem. Até na borda aqui. Ficou brincando com ele. A linha 0,30. Acabou arrebentando. Linha boa. Só que o problema é que o cara vai erguer o peixe. O peixe grande. Na linha fina. Arrebenta, né? E... E aquele mandib bonito. Ajeitado. E aquela piranha também, né? Porque piranha... Que ele não queira dar um caldo ajeitado. Mas não acabou ainda. E não acabou ainda não. Vamos pegar mais. Se Deus quiser. Bora. Bora. Tomar um aqui pra firmar o puxo. Aí nós vai. Não. O pai também tá teso. Não, tá dando um... É o que que é, Luca? Jurupensem. Um Jurupensem assim mesmo, pai. Jurupensem, não. Isso aí é uma raia. De novo, pai? Ô, meu Deus. Como é que é esse cara aí aqui? É pro outro lado, pai. Raia? Que raia, ué? Agora de novo ele tem que deixar firme. Jurupensem, hein? É um Jurupensem mesmo? É um... É um... É um... É um... Giripoca sem. Giripoca sem. Tá bom, hein? Ô, Giripoca. Calma. Olha aí. Aí. Pega ele de novo. Seu filho de uma assim. Agora tá no multifilamento, né? Agora de que jeito não. Agora... Travou, pai? Puxa aí, vê se travou. Cadê o Passaguato? Anda logo, lugar que é de frescura. É. Tá na boquina. Olha lá, ó. Tá bem no berrinco. Tira. O outro também tava. Você não tirou? Calma, calma, calma. Oh! E é boa, meu. Soltando ali. Olha lá. Ó. Bate foto. Vira. Vira ela aí, pai. Vai aparecer. Vira, cara. Olha aí. Ha, ha. Mais uma. Beleza. O pai, mas era bom? Chegou a entortar o pão da vara? Olha o tamanho. Aí, ó. Tem que ser bom. Olha o tamanho dos mandinhos. E é parede daquela, não é? Não, esse aqui é o... Que não tem ferrão. É o prata? É. Não é prata, não. É. Não é prata. Será, pai? Não é não. É o prata. O prata não tem cor preta, não, moço. É parede. É o mesmo daquele lá. Bora. Você vai dizer. Agora que o Dudu pegou. Não. Mas vamos. Aí, mais um, ó. Tem um pouquinho. Já pegou. Só mandeiro pega mesmo, mas tá bom, né? Pelo menos vai dar um frito. Sem espinho. Hehehe. Oh. Oh, gurisão. Agora já tá de noite. O piloteiro tá meio perdido aqui, que o lugar não conhece direito. Hehehe. Hehehe. O motor deu o PT. Não sei o que aconteceu. Graças a Deus nós tá descendo. Mas ainda bem que nós tá de morro abaixo. Morro abaixo do Santa Júlia. Vai bater no pacote aí. Nós vamos chegar ali no porto ali. Vamos tentar mais um pouco. Vê se pega pelo menos um peixinho aí. De couro aí. Mais um, né? Aqui nós já pegamos bem já. Olha. Vai que nós já fizemos. Vamos comer um zol. Ah não. Porque eu sou bom. Vai que acidente aqui que o piloteiro não tá enxergando. Não enxerga. Ah. Claro que nem tá. Então. Voltando no assunto. Depois de vai ter tombado o barco. Hehehe. Nós vamos tentar mais um peixinho lá. Vai chegar lá. Se nós pegar aí nós filmamos. Porque de noite assim não adianta fazer muita filmagem. Porque não compensa. Mas se você gostou do vídeo aí. Curte. Compartilha. E se inscreve no canal aí. Que o Tio Troninho vai pegar mais peixe. Se Deus quiser. Torce por ele. Eu pego mesmo.